Você sabe qual é a melhor maneira de abrir uma romã? Sei, corta com a faca O rapaz foi subir pra tirar manga, morreu Como é o nome? Eleco trutado Vai num cabeleireiro Vida de abelireiro Vai num cabeleireiro Igualzinho, véi Dá um beijo então Eu vou te lamber a cabeça toda Que demais Eu sou safadão Um demônio Ele é o melhor pirata que eu já vi É, é o que parece Confu, você conhece o WhatsApp? Não, quando eu tava na oitava série eu conheci Mas eu parei de estudar e esqueci os movimentos É, né? O WhatsApp você acha que ele é o que? Nada a ver, irmão Não entendi esse final Nem eu também Que a vaca faz leite em pó Ah, tipo, ela congela o leite e rala Alguns centímetros depois Vocês, amiguinha, querem subir na minha motinha? Sou o M.I.S. O dia chega um cara que trabalha comigo Ele faz um alongamento Já chegou agora É todo dia, tem jeito aí, amanhã cedo É bicha É bicha Olha que marmora Ele não tá me vendo Olha lá Gente do céu Queima no queimando Chegou o 4K, olha aí Broca, é o Braille Quando eu morro Parceiro, lá pra uns 2.500 anos pra frente Eu quero um bagulho mais ou menos assim Uma pirâmide Olha, o céu é metera Aí, irmão, boa noite Você sabe onde é a Rua 7 de Abril? É, só seguir reto, irmão Poxa, tu gosta do Gustavo Lima, cara? Gosto Que é um autógrafo? Pode ser, querido Ele tá aqui atrás Fala com ele aí, ó Ainda não me chamem de... Sai, você colocou o para-choque agora, sai? Eu tô filmando Tenta aqui, Adriano Vai Ah! Eu tô comprando a ronda aqui, ó Brilhame 3, o resgate Eu sou meu pai Se eu concordo A minha... Ai, aqui é o Brasil Burro! Bom dia! Já carregou muita... Muita lenha no jumento? Carreguei muito E quantas varas você levava? Tentas varas Que demais Fala, filha Cuidado Fala, filha Eu tentei me controlar, mas não consegui... Fala! Eu sou obrigado a falar Não entendi foi nada Saia desgraça Eu quero dormir Meu Deus do céu Quero cagar Pensa no fedor Oita fedor da desgraça Pensa no fedor Mas tu é fedor Parece um serigueiro Sai Ai não Can't touch this Can't touch this De novo Can't touch Não entendi esse final Também não entendi Pensa no fedor Vai cagar Vai cagar Pensa no fedor Para o fedor Ajuda o balão Ela virou! Hahahaha Hahahaha Eu vou baixo na c****** Setecentos reais Letra L De elefante Você é burro cara Que loucura Cada um coloca a tromba onde quer É verdade Não Meu Deus que frio Não entendi foi nada Nem eu também Uma formiga ta de tênis Ai Aqui é o Brasil Vou me lascar Vou me lascar Já to me reta com sua cara Já to me reta com sua cara Que espécie Olha é um gnome Aqui é acima No Amazonas é assim Manaus aí na Ponta Neida Levanta cachorro Passei Que cachorro gay? Não sou cachorro não Charly Charly Do saco roxo Hoje eu vou ensinar pra vocês Como fazer uma mussarela boa Simples e barata Adiciona 200g Adiciona 200g de mussarela Adiciona 200g de mussarela Não, nada a ver, irmão. Eu queria dizer só uma coisa. O que é? Primeira vez que eu vi de novo, malandro! Tá do carro, olha aí. Broca, é o Brian. Chegamos na caverna, será que eu posso comer alguma coisa? Não se preocupe, quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? Lado bom ser gay, lado bom ser gay. Ah, é o frango de macumba! Olha ele aí, bicho. Magica. Creel, creel, creel. Eu tô feliz! Não. Tô com fome! Eu preciso de comer, pô! Hum, hum, que delicinha! Ah, 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 juventude, ah, 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 ah... O que eu diria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? O miserável é um gen... Essa vai ser a minha melhor ficariz. Trollhê! o papai chegou misericórdia a cabeça da minha olha a língua Galerian, eu posso explicar o que tava rolando? Não, 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 não. Só calde macacos, só paciência de macacos. Só calde macacos, só paciência de macacos. E vou resumir com duas palavras. Só uma foca aqui. Vai, cabeça de lâmpada! Que eu vou... O que você tá procurando? A Chiquinha. A Chiquinha. Ela não pode sair. Tá na cama com 39. Calma. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer, senhor. Por favor. Se você assistiu este vídeo até o fim. É porque você é da zoeira. Então dá aquele like sem vergonha. E se inscreva no canal para não perder nenhuma zoeira. Te vejo no próximo vídeo. Dá like. É sério, dá like, por favor.